O Supremo Tribunal Federal negou nesta segunda-feira que as Forças Armadas possam atuar como um poder moderador sobre os poderes civis no Brasil. Por unanimidade, os 11 ministros do STF determinaram que a Constituição de 1988 não autoriza uma intervenção militar para mediar conflitos envolvendo o Legislativo, Executivo e Judiciário. A Suprema Corte julgou uma ação apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista em 2020 que pedia esclarecimentos sobre os limites de atuação das Forças Armadas. A decisão se dá ao mesmo tempo em que a Justiça investiga uma suposta trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Segundo os investigadores, o suposto plano consistia em uma minuta de decreto que citava mecanismos constitucionais para justificar a intervenção militar e impedir a posse de Lula. O último ministro a votar nesta segunda, Dias Toffoli, considerou que superdimensionar o papel das Forças Armadas, permitindo que estas atuem acima dos poderes, contradiz a Constituição. O relator do caso, Luiz Fux, afirmou que não se observa no arcabouço jurídico qualquer espaço à tese de intervenção militar, tampouco de atuação moderadora das Forças Armadas. O julgamento ganhou especial importância após a invasão de milhares de apoiadores de Bolsonaro às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Os radicais pediam intervenção militar com base no artigo 142 da Constituição, que, segundo eles, permitiria restabelecer a ordem.